Eu acho que você é meu presente Nova tatuagem nas costas Tatu nova Boa, bola na frente do Thiago Fez o trigo do Bruno, foi pro chão E a arbitragem para o jogo E está marcando o pênalti Pênalti para Sorocaba Restando 12h44 Já autorizado, vem ele aí Pé esquerdo Gol de Sorocaba Falcão abre o placar Na cobrança precisa de pênalti Esperou a movimentação do chute Jogou no canto oposto do goleiro Mais uma vez, olha como o chute se movimenta Lá pro lado direito, e aí o Falcão Rola a bola pro outro lado, aberto o placar Sorocaba está na frente, Marcelo Rodrigues O legal dele é que ele não foge A responsabilidade não Pega a bola na frente Rodrigo pisou Devolveu no Falcão Gol De Sorocaba Toca nele que ele resolve Falcão recebendo uma ótima bola do Rodrigo Entrou na frente do goleiro O chute e de biquinho Aumenta a vantagem para Sorocaba Mais uma vez, olha como funciona a jogada De pivô, Rodrigo espera a passagem do Falcão E aí, de um pé para o outro, movimento rápido para vencer O goleiro de Parueri 2 a 0 Sorocaba Jogadinha de tempo, né? O Eden Lima já estava do outro lado, no fundo O Falcão escolheu bem Faz essa cavadinha Acha, procura Falcão jogou futebol de São Paulo Ele procura o jogador para referência Lé Lé que também está olhando o Lilo Pô, devoração pro Lé Ele avança na frente do chute Bateu GOOOOOOOL De Sorocaba Restando 8,58 De uma jogada muito rápida O Lé aumenta ainda mais a vantagem Entrou na frente do goleiro novamente Olha como ele começa a jogar do Leandro Lilo Deixa ele na boa E aí ele viu que tinha espaço Foi avançando Olhou o posicionamento do chute Bateu o cruzado Sorocaba faz 3 a 0 Música 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 Legenda Adriana Zanotto